Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos fazendo esse vídeo para divulgar o nosso curso que se chama Oficina de Engenharia Hospitalar para Estudantes. A gente já fez uma oficina de engenharia clínica para estudantes, agora nós vamos fazer a de engenharia hospitalar e mais para frente nós vamos fazer o curso, a oficina de engenharia de obras hospitalares para estudantes. Então se você é estudante de nível técnico, equipamentos biomédicos ou de outra área, tecnólogo em saúde, tecnólogo em sistemas biomédicos ou outras áreas, engenharia biomédica ou outras áreas, esse curso é para você. A gente vai cuidar da questão da infraestrutura, nós vamos dar uma lida na RDC02, separar a classificação dos equipamentos, extrair os de infraestrutura e nós vamos tratar disso. Quem quer trabalhar com engenharia clínica vai parar dentro do hospital e nem sempre o hospital está preparado, tem uma infraestrutura de engenharia hospitalar para dar suporte para a engenharia clínica e você vai ser obrigado a emitir pareceres e tomar decisões. Então esse curso foi feito para isso. Então exemplo, nós vamos tratar o ar-condicionado. O ar-condicionado todo hospital tem, dele para isolamento, isolamento de tuberculose, imunodeprimido, aplicação ICMS, sala cirúrgica e aplicações especiais. Então quais são as leis, quais são as normas e por aí vai. Nós vamos fazer a mesma coisa com instalações elétricas, os gases medicinais, todos eles vão passar por eles pelas leis, pelas normas e como eles impactam nos equipamentos médico-assistenciais. Então é um curso muito interessante, vai durar um dia só, oito horas, é bem rápido. A gente vai deixar uma lista de tarefas que aí você estudando por conta própria você vai alcançar cada vez mais níveis melhores de desempenho. Então ele foi programado para o dia 26 de outubro, vai ser um sábado. Eu estou fazendo esse curso em conjunto com a Maria Carolina, que é uma tecnóloga em sistemas biomédicos. A gente tem uma boa experiência em conjunto com engenharia hospitalar e ela também é formada há pouco tempo, então é uma coisa legal para a gente fazer esse link com a escola e o mercado. E aproveitando aqui que nós estamos fazendo esse vídeo, só para informar que a AB Clean vai trazer, vai trazer não, está promovendo um evento muito importante, está sendo anunciada como a melhor aula de engenharia clínica do ano e com certeza vai ser, porque o nosso colega Wang Binseng, que reside nos Estados Unidos, que foi um dos grandes responsáveis por tudo que a gente está fazendo aqui em engenharia clínica hoje, ele vem ao Brasil e vai fazer duas apresentações muito rápidas. Uma delas é sobre o tema de benchmarking, que são técnicas para você comparar uma organização com o outro, um processo com o outro, organizações diferentes, como é que elas, nas mesmas atividades, como é que elas se comparam. Então isso é muito interessante, vai ter uma ênfase na engenharia clínica e vai ser muito legal. Outra coisa, a outra parte que é uma muito interessante também, é a questão dos mitos e lendas. Tem muito mito na nossa área, tem muita lenda, então vai ser legal porque o Wang vem dos Estados Unidos, que está muito avançado nesse quesito e vai contar para nós o que ele entende por mitos e lendas e vai dar uma orientação muito boa para quem estiver interessado em se aprimorar nessa área. Vai ser no dia 6 de setembro, na Santa Casa, do nosso colega engenheiro Sérgio Bittencourt, que coordena o curso de tecnologia e sistemas biomédicos e ele vai ceder para nosso auditório e isso vai acontecer lá e vai ser muito bacana. É imperdível, então recomendo que vocês corram atrás da informação, façam a sua inscrição porque as vagas tendem a se esgotar muito rapidamente. Então é isso aí. Ah, mais uma lembrança. O Wang também vai fazer uma apresentação no Hospital Albert Einstein. Agora, eu acabei esquecendo de pegar a data, mas eu vou ver se eu deixo aqui no comentário, né? Para que vocês possam acessar isso e participarem disso. Gente, é imperdível, ok? Estou afirmando aqui e vai ser muito legal. Então é isso, só para resumir, fechar, oficina de engenharia hospitalar para estudantes. A questão da infraestrutura, a gente vai tratar elevador, água, enfim, todas essas questões de infraestrutura que os equipamentos médicos precisam e que o próprio hospital preciso. Exclusivo para estudante. Então se você é estudante, não perca essa oportunidade porque esse conjunto de conhecimentos dificilmente ele é entregue num pacotinho do jeito como nós vamos fazer para ampliar a visão de vocês, né? A visão, aquele estado que a gente quer alcançar no futuro, né? A visão de vocês na área de engenharia clínica, ok? Então é isso. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.